Bom dia gente, um bom domingo para todos, quero agradecer os 100 inscritos e graças a vocês eu estou vendo muitos comentários, agradeço por tudo, quanto mais comentário, mais visualizações o canal cresce. Para você que está assistindo o meu vídeo aí, se puder se inscreva, eu vou mostrar, vou atender o pedido da Ré Almeida, do desafio plantas pouco mostradas. Essa daqui é uma e eu já vi quando as meninas mostram no vídeo, mas elas não focam nas plantas, então essa daqui é uma. Essa planta aqui também é pouco mostrada, quase não vejo nos vídeos aí, é que eu tenho poucas plantas, então vou mostrar as que eu tenho aqui. Essa daqui é uma. Acho linda, essa planta está sempre verde. Essa bromélia aqui também que eu ganhei da, é uma mini bromélia que eu ganhei de uma amiga também, ela é uma rosinha, quase não vejo também. Essa plantinha aqui também que eu ganhei da minha amiga, quase não tenho visto, quando ela, a flor dela, eu não sei o nome dessa planta, vou pesquisar, a flor dela, mas a flor dela tem o formato de bico de avestruz, ela é rosada, mas para uma cor de abóbora, é bem linda quando ela enche o vaso. E essa planta também é pouco mostrada, assim, fica linda plantada no vaso, dá certo. Essa planta aqui também é pouco mostrada e eu tenho lá nos fundos bem grandona, mas preferi filmar essa pequena aqui na frente da casa. E vou mostrar uma 11 horas branquinha linda também, ganhei da minha mana. Olha, essa 11 horas também é... achei ela diferente, branquinha, também. Quase não vejo. Daí foi a minha mana que me deu. Aí tem essas aqui, né? Essas aqui já é... tem bastante por aí, mas essas branquinhas, assim, é pouco mostrada. Essa planta aqui também, é uma planta pouco mostrada, e tem duas cores num vaso só. Ela pega bastante sol aqui, então ela... Tá num vaso de barro, tem que molhar sempre, porque senão seca muito. Aí eu quero agradecer, então, muito a Ré Almeida. Pelo desafio, por ter convidado por fazer esse desafio. E peço pra vocês visitar o canal da Ré, da Ré Almeida, muito legal. Muito barulho aqui. Gente, tive que pausar muito barulho aqui de carro. Visitar o canal da Marias e Orquídeas. Muito bacana o canal dela. E o canal daí de Márcia Lima. E... E é isso aí, gente. Visita lá, dá uma força pra elas. E um abraço pra todos que assistem meus vídeos. Então, bom domingo. Dá um like. E aí E aí